Durante décadas foi chamado de cabelo ruim, pichain e bombril, mas hoje é símbolo de orgulho, aceitação, estilo e atitude. A transição capilar está em alta no mercado de cabelos e os profissionais de beleza estão se especializando cada vez mais para satisfazer os clientes. Com o mercado cacheado está aumentando, os cabeleireiros estão também optando por especialização, aprender mais a lidar com os cabelos cacheados, que talvez seja até mais complicado que lidar com cabelos lisos, porque tem a questão do frito, tem a questão do volume, do tipo de cart, do tipo de cabelo, do tipo de produto. Então, assim, é um mercado que eu acredito que tem a crescer aqui em Picos, é o de cabelo cacheado no ramo de salão de cabeleireiro. A busca por cabelos cacheados superou os cabelos lisos pela primeira vez no Brasil. Os dados revelam um crescimento de 232% na procura por cachos. Na mesma tendência, o interesse por cabelos afros subiu 309%. O tabu com cabelos cacheados no passado fez com que uma em cada três mulheres fossem vítimas de racismo. Para escapar do bullying, muitas passaram a alisar os fios, como foi o caso da Poliana. Desde quando eu era criança. Todo mundo que tem cabelo cacheado passa por isso. Era ruim, né? Cabelo pichainho, cabelo de bombril. Me presta o cabelo para lavar a louça. Em muitos casos, a pressão acontece dentro de casa. A Geise, por exemplo, foi induzida pela família a alisar os fios ainda na infância, mesmo gostando dos cachos. Há cerca de um ano, ela vem passando pela transição capilar para recuperar o penteado afro. Eu sempre fui apaixonada por cabelo cacheado. Eu ficava olhando minhas fotos de quando eu era criança com cabelo volumoso. Sempre foi muito volumoso. E eu era apaixonada. Então, no início foi bem difícil passar por esse processo. Mas eu vi que ia valer a pena como está valendo agora. O processo de transição capilar é demorado. E além de cuidado, exige muita força de vontade. É preciso abandonar não só os produtos químicos. Escova e chapinha também estão proibidas até os cachos voltarem ao normal. O começo é isso. Decidir parar de usar todo tipo de meios que alise o cabelo. E assumir ele cacheado da forma que ele é. E depois optar por produtos que sejam para ativar os cachos. Porque não adianta também usar produtos que sejam para cabelo liso ou para todo tipo de cabelo. Tem que ser para o seu cabelo específico. O seu cabelo cacheado. Não gostava do processo de alisar. A raiz crescendo era horrível. Tinha que estar na chapinha direta. Se surgisse um compromisso em cima da hora e meu cabelo não tivesse lavado e alisado, eu não ia. Eu não gostava disso. Aceitação e empoderamento estão em alta. Prova disso foi a aclamação de Monalisa Alcântara como Miss Brasil. O discurso da modelo foi baseado na identidade da mulher negra. A tendência é dar adeus para a química com a transição capilar. A moda é evidenciar a naturalidade da beleza feminina. Você se amando do jeito que você é, vale muito a pena. E principalmente você lutar para que outras pessoas conheçam, ou se influenciam através de sua história, a ter esse amor próprio e a disseminar essa cultura. Se vocês querem cabelo cacheado, eu acho lindo. A gente viu agora que teve a Miss Brasil, que ela é uma cacheada maravilhosa, que serve de inspiração e serve de modelo para as meninas que querem passar por esse momento. Não é fácil, mas é uma coisa muito bacana porque elas vão estar assumindo a sua identidade, aquilo que elas são realmente, que é o seu cacho. Vamos procurar sempre os meios certos de cachear os cabelos de forma saudável e de forma gradativa. É claro que cria da noite para o dia, mas sejam felizes, sejam cacheadas, sejam vocês. É isso que eu tenho prazer para elas.